Esse é o bonde do rodo É o rodo, é o rodo Esse é o bonde do rodo Nosso bonde é do trembalo Esse é o bonde do rodo Nosso bonde é do trembalo Vamos botar pra ralar os tcp de camarada Esse é o bonde do rodo Esse é o bonde do rodo Nosso bonde é do trembalo Esse é o bonde do rodo Esse é o bonde do rodo Nosso bonde é do trembalo Vamos botar pra ralar os tcp de camarada Esse é o bonde do rodo Esse é o bonde do rodo Esse é o bonde do rodo Nosso bonde é do trembalo Esse é o bonde do rodo Esse é o bonde do rodo Nosso bonde é do trembalo Nosso bonde é do trembalo Vamos botar pra ralar os tcp de camarada 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 Vamos botar pra ralar os tcp de camarada